Na madrugada desta segunda-feira, um homem foi preso por tráfico de drogas no bairro Santa Terezinha, governador Valadares. De acordo com o registro policial, o suspeito foi abordado na rua Manaus, em frente ao portão de uma casa conhecida como ponto de vendas de entorpecentes. Depois de uma busca pessoal, foram encontradas e apreendidas nove pedras de crack e 824 reais em dinheiro. O material e o homem foram encaminhados para a delegacia. Eu acho curioso quando está na ocorrência falando que é um local conhecido como tráfico de drogas, assim como o Ivan comentou ali que a polícia disse do caso de ser uma alta liderança do tráfico. Eu acho impressionante esse tipo de coisa na ocorrência. Ser uma alta liderança do tráfico.